Fala galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal Tentitec, o Rodrigo Vaz falando. Temos em mãos aqui galera, chegou o meu Nokia X6, compra foi feita no dia 9 de outubro, foi entregue para mim hoje, dia 30 de outubro, sem imposto, sem taxa, livre de tudo. A compra foi feita pela loja Gearbest, vou deixar o link do produto para vocês aí na descrição do vídeo. Paguei por ele na época R$ 787, aqui a gente não paga frete, o frete é gratuito e a gente só recebe o produto em casa diretamente. Está aqui a caixinha dele, bonita, bem estilosa, Nokia X6, algumas configurações aqui, tela de 5.8 polegadas, na proporção 19x9 Full HD+, câmera com inteligência artificial, processador Snapdragon 636, aqui alguns dizeres aqui em chinês, ok? E vamos abrir aqui a caixinha, de cara já estava para ele aqui, bonito ele, hein? Vamos tirar ele, deixar ele aqui de lado e vamos ver o que vem dentro da caixinha. Chavinha, ejetora, aquela gavetinha híbrida para você inserir dois nano SIM ou um nano SIM e um cartão de memória. aqui a gente tem a capinha, show de bola, aqui o manual em inglês e chinês, se eu não me engano, deixa eu ver se tem em inglês aqui, acho que não galera, tudo em chinês. Tudo em chinês, tá? Nessa caixinha devemos ter o cabo carregador, USB tipo C, é um cabo bem resistente, tá vendo? E aqui a fonte dele, tá aí ó, Nokia, não é um carregador turbo, tá gente? Carregador comum, aqui ele vem no padrão de tomada americano, e aqui a entrada USB, certo? Vamos ver aqui o aparelho, retirar aqui o lacre, show de bola, vamos ligar ele aqui. Maravilha, Android One, show de bola, aqui atrás, o aparelho é branco, bonitão, hein? Show de bola. Aqui o leitor biométrico, câmera dupla, já vou falar delas. Nas laterais aqui ó, tudo em aço escovado, bonitão, bonitão o aparelho. Aqui galera, acho que vocês podem ver, né? Português, Brasil, ok? Rom global, multidiomas. Aqui ele já tinha uma atualização, já botei ele pra fazer o download. Vou terminar de configurar ele, colocar digital pra gente fazer os testes. Bom, tá aí galera, aparelho já todo configuradinho. Essa versão aqui, como eu falei pra vocês, é 6GB de arranco e 64 de armazenamento. Tá saindo hoje a 810 reais na Gearbest, 6GB de 64, câmera dupla traseira de 16 e mais 5 megapixels. Aqui galera, ó, todo em aço escovado, entrada P2 pra fone de ouvido aqui em cima, microfone redutor de ruídos, gavetinha híbrida aqui nessa lateral, você insere dois SIM cards ou então um SIM card e um cartão de memória. Aqui embaixo, carregamento e transferência de dados USB tipo C, saída de alto-falante. E aqui na outra lateral, botão Power e volume mais e menos. Aqui atrás, a logo da Nokia, bem bonita, bem bonita. O leitor de impressões digitais, que eu já vou mostrar pra vocês. E a câmera dupla com flash. Câmera frontal dele também de 16 megapixels, aqui ó. Já tô abrindo ele já, usando a digital, ó. Bem rápido e bem eficiente, tá? Show de bola. Câmera frontal de 16 megapixels. Aqui é uma frente bem bonita, ó. Toda recortada, tem a logo da Nokia aqui embaixo, vocês podem ver, ó, no reflexo aí. Bem desenhado, bem construído, uma pegada muito boa, tá? Fica legal na mão, tranquilo, levinho, fininho. De boa, de boa, muito show. Vamos fazer agora aqui duas fotos pra gente testar o aparelho? Vamos fazer aqui com a câmera traseira primeiro. Pegar aqui. Bom, tá aí, galera. Nokia realmente nunca fez feio no quesito câmeras, né? Deixa eu vir aqui de lá pra vocês verem melhor. Aí, ó. Qualidade da foto. Show de bola, hein? Vamos fazer uma frontal agora. Bom, tá aí, galera, ó. Câmera frontal. Foto bacana também, ficou legal. Qualidade show, hein? Gostei do aparelho. Tava doido pra pegar ele pra fazer uns testes, poder fazer um review. Muito tempo que eu não tenho um Nokia na mão. A Nokia voltou, o mercado aí voltou forte. Tô querendo trazer também o Nokia XZ2 Xperia. O aparelho lançou, já tem disponível aqui pra venda também. Vou ver se consigo trazer ele pra vocês. Mas, ó, muito show o aparelhinho, cara. Muito bonito. Discreto, fininho. Esse branco ficou show nele também, ó. Pô, muito show, muito show. Snapdragon 636. Um bom processador. Processador bem econômico. Eficiente. Aqui eu vou mostrar pra vocês com a capinha, pra vocês poderem ver como é que fica. Com a capinha aqui instalada. Aí, bem bonitinho também, ó. Discreto. Capinha de silicone. Acabamento show. Perfeito, né? Não tira a beleza do aparelho. Muito maneiro. E ele já tá rodando Android 8.1, tá, gente? Eu vou mostrar pra vocês aqui nas configurações. Tá aí, ó. Android 8.1.0. Consegue ver aí? Show. Ele ainda tem também uma versão 4 de RAM com 64. Vai rodar tudo também que você precisar aí de boa, tranquilo. Mas, olha, fiquei impressionado, hein? O aparelhinho muito show, cara. Compactozinho, potente. Deve ser bastante econômico. Bateria de 3.010 mAh. Com esse processador aqui, deve rodar bem. Snapdragon 636. Octa-core 1.8 gigahertz. Aparelhinho show. Curti, hein? Ele já vem também com a última versão Bluetooth. Versão 5.0. Android One. Purinho. Tá vendo? Sem nada de aplicativo chinês. Nada disso. Limpinho. Purinho. Vai rodar de boa em todas as frequências do Brasil. 4G. Banda 3.010 mAh. Banda 7.010 mAh. Banda 20.010 mAh. Sem estresse, cara. 4G vai pegar em qualquer região. Sem maiores complicações. Sem maiores problemas. E foi isso, galera. Vamos pegar ele pra testar. Pra gente poder trazer um review pra vocês aí. Com mais detalhes. Mais informações sobre o aparelho. Espero que tenham gostado. Deixa aquele like no vídeo. Ajuda a gente aí. Compartilha bastante. Pra que todo mundo conheça. E não se esqueçam. Querendo comprar o aparelho. Pega pelo meu link. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também. Que vai estar me ajudando muito. Beleza? Tamo junto então, galera. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu.